Eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer alguns boatos que estão rodando, principalmente no grupo de WhatsApp, a respeito de notícias de que o município está tendo 30 casos e coisa assim. Se vocês observarem, uma coisa que a gente sempre teve aqui no município foi a clareza de passar as informações concretas e corretas para a população. Qualquer informação que venha a ser divulgada a respeito do Covid, a principal fonte dela seria o Instagram do município ou qualquer nota oficial divulgada na imprensa local. Fora isso, nada mais é do que fruto da imaginação de gente que não tem o que fazer. O município não tem o porquê esconder caso, o município não tem o porquê fazer alarme falso. Em relação à empresa que nós já entramos em contato com o pessoal hoje, a empresa está trabalhando com as pessoas que não têm sintoma e as que apresentam sintoma serão testadas. Em relação ao boato de que todo o pessoal do SAMU está contaminado, nós temos sim uma técnica de enfermagem que deu positivo, que já está afastada e que o pessoal do SAMU será testado todo ele para a doença. Então assim, eu estou fazendo isso aqui para esclarecer a população, para que elas não se atrelem a notícias falsas. O que for preciso divulgar, nós iremos divulgar, mas iremos divulgar em fontes seguras. Qualquer áudio, qualquer informação caluniosa ou fantasiosa que tem aí, isso é fruto só de mente vazia e desocupada.